Fala galera, eu vou outro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, pra que vocês estão? Então bem né, dá pra ver daqui o olhinho brilhando com um dos melhores capítulos de Hunter x Hunter Eu duvido quem falar que não é, capítulo muito bom né, revelações importantes Na minha humilde opinião, o Togashi já tá movendo aqui as peças do xadrez pra colocar o campeão da guerra do sucessão E quem vai ganhar não é boa pessoa não, quer queimar o mundo, assiste até o final desse vídeo Por que? Trouxe tudo explicadinho pra vocês, pra vocês relembrarem daquela maneira mais simples Ah, não lembro de como é que funciona o poder, quem é tal personagem, não se preocupe Trago tudo pra vocês aqui, sempre recapitulando, pra deixar aquela coisa mais leve, tá bom? E ó, quando tiver capítulo, vocês vão ver escrito na thumbnail, a volta de Hunter x Hunter, pra vocês se situarem Capítulo 403 atualmente, já viu outros vídeos? Vou deixar no card aí passando, porque tem muita coisa legal pra você pegar Também tem um resumão pronto aí do capítulo 340, final do anime até o 400 Beleza? Recadinho rápido, não fiz nem introdução narrando Porque vamos debulhar agora o possível vencedor da guerra da sucessão Se segura na cadeira aí, beleza? Deixa o dedão no like pra dar uma força pra esse vídeo, pra mais pessoas conhecerem Hunter x Hunter E vamos lá falar tudo sobre Hunter x Hunter 403 Então vamos lá galera, nosso capítulo começa ali no segundo andar do navio Baleia Na entrada do prédio judicial para o gabinete do promotor geral, na sala de audiências Balsálmico, ele já está no prédio judicial e ele passa por uma inspeção de segurança Onde não encontram nada E ele duvida da presença de soldados do nono príncipe Halkenberg Pois acredita que não tem ninguém lá para protegê-lo Ele planeja usar o vírus bacteriano pra eliminar Halkenberg durante o tribunal Não vendo outra saída, ele também acaba analisando possibilidades de contágio e pandemia E planeja conter eles, caso aconteça, usando leis marciais Balsálmico caminha por um dos corredores dos prédios e vê dois idosos à sua frente E atrás dele, um soldado do primeiro príncipe Ele fica surpreso com essas presenças e também com o uso de linguagem de sinais E suspeita de manipulação do poder do nono príncipe E pra sua surpresa, Halkenberg chega e começa a carregar o seu poder E vamos lá, refrescar um pouquinho a memória O Halkenberg, ele está vindo aqui porque ele vai ser julgado por tentar matar o rei Nazubi Tá bom? Lembrando que nas regras da guerra de sucessão Um príncipe, ele não pode atentar diretamente contra a vida de outro Senão, ele vai acabar sendo processado E agora Halkenberg tem que passar por esse processo judicial todo aqui O Balsálmico, claro, trabalha para o primeiro príncipe Benjamin E está aqui para matar ele com o seu vírus Mas ele não contava com o Halkenberg vindo com uma galera em peso A comitiva de civis ali e já ativando o seu poder O poder do Halkenberg, olha só Eu não vou longe dizer, galera, que é o poder mais poderoso da série Na questão de força, de ofensividade Porque ele é impossível de defender Grimmel, a dissonância é uma habilidade nem que permite o Halkenberg Aproveitar a aura daqueles que usam a marca da sua besta guardiã E transformar isso em uma armadura incomparável para se proteger Ou então em uma flecha que perfura tudo A própria aura do Halkenberg acaba moldada em um arco Então ele pode disparar uma flecha capaz de perfurar toda e qualquer coisa Incluindo até mesmo habilidades nem que normalmente seriam capazes de parar uma habilidade inimiga E eu acho que nem a goma do Hisoka conseguiria segurar essa flecha dele aí A flecha vai até fazer contato com o seu alvo E o que ela faz? Ela injeta a consciência de um dos marcados da besta nem do Halkenberg A flecha que é disparada, ela pode inclusive atravessar paredes, tá? Então basicamente Halkenberg marca as pessoas ali com sua besta nem E ele usa a aura dessa pessoa para imbuir na sua flecha E o corpo da pessoa marcada com a flecha Quando ele dispara a flecha, a pessoa que doou essa aura acaba caindo ali O corpo da pessoa marcada, cuja alma é injetada na flecha Acaba entrando em um estado muito semelhante ao coma Até a morte do corpo do alvo Quando a habilidade se manifestou O Halkenberg sabia como ativá-la Mas ele não tinha um conhecimento sobre a mecânica geral do uso dela Ele não sabia o que acontecia com a consciência do alvo acertada pela sua flecha E quem é que habita agora o corpo do seu soldado Que lhe cedeu a alma para ser disparada na flecha Pelo menos ele não sabia até agora E vocês já vão entender Bom, após esse evento inesperado Vemos uma conversa telefônica entre o primeiro príncipe Benjamin e o balsâmico E ele é informado de que a audiência foi adiada Com base na condição de ambas as partes Agora, o lado do autor foi rejeitado pelo juiz por falta de preparação E o lado do réu Halkenberg É porque a condição física do réu era ruim Então o julgamento foi adiado e vai ser retomado assim que o réu Halkenberg se recuperar O balsâmico então explica que o nono príncipe Halkenberg Atirou uma flecha na sua direção Mas errou o alvo E o príncipe imediatamente perdeu a sua consciência Provavelmente devido a exaustão E por usar civis ao invés dos seus guardas treinados O Benjamin deixa todas as decisões sobre o prédio do tribunal para balsâmico Mas o ameaça Se ele não concluir a missão de matar Halkenberg Ele será considerado traidor E o Benjamin ainda vai aproveitar isso para ativar a sua lei marcial E balsâmico decide não retornar Até que ele conclua perfeitamente a missão E envie seu relatório final E então, temos uma revelação em tanto E olha só que eu acertei Quem viu o vídeo passado? Eu falei no vídeo passado sobre a carta de origem do Halkenberg Que ele era filho da Rainha Uma E não é que eu estava certo? Também com aquele narigão, né? Acertamos, olha que legal A primeira rainha aparece na ala real E conversa com alguém ao telefone Ela informa que não poderá vê-los no jantar desta noite Mas que se orgulha do seu querido filho Halkenberg Que plot twist, né? Lembrando, galera, que isso aqui muda muita coisa, tá? Porque a Rainha Uma, ela é mãe do Benjamin E do Tseridoni Ri E agora temos a revelação do Halkenberg ser filho dela também Vemos então a cena de entrega da carta de Cate Ao primeiro príncipe Benjamin Revelando ali o seu conteúdo Sobre toda a verdade do nascimento do nono príncipe E que sua verdadeira mãe é também a primeira rainha Os outros príncipes, segundo, terceiro, quinto e sexto Também receberam suas cartas Já o quarto príncipe e o décimo terceiro, o Lusurus Se recusaram a receber as cartas de Cate E olha só esse diálogo interessante que o Togashi deixou aqui Das pessoas ali achando que o quarto príncipe Tseridoni Ri Não leu a sua carta Isso aqui é muito curioso Eu acho que provavelmente ele leu sim Só que ele usou a habilidade dele De ver dez segundos À frente no futuro, tá bom? Porque ele simplesmente disse Para as pessoas jogarem fora a carta Mas eu acho que ele fez isso Depois de ter lido Obviamente que não é fácil ler uma carta inteira em dez segundos Mas se tem alguém que consegue fazer isso sem abrir um envelope É Tseridoni Ri Que pode ver uma linha temporal dez segundos à frente do tempo Em outra sala Kurapika explica à Rainha Oito Que se retirar da Guerra de Sucessão Significa morte É impossível escapar do navio baleia E ele solicita então permissão Para participar da Guerra de Sucessão Para protegê-la e também ao príncipe Wobli E vemos também que a besta de Nen Guardiã Do Terceiro Príncipe Deixou cair mais sete moedas Mas o valor de uma das moedas Acabou mudando de um para dez Olha só Eu creio que o Zang Li Vai dar para o Kurapika Algumas Zang Coins A criptomoeda dele Após a visita Eu espero que ele dê a Kurapika Algumas bênçãos Zang Coins é bom, né? Bom, eu estou curioso para entender Essa habilidade aqui do Zang Li Porque ele está ficando tão misteriosa Essas moedas Eu acho que vai ser bem grandiosa Mas ainda mais que a sua besta Nem tem referências budistas De ciclos infinitos Em outro canto Vemos que a Sessão Judicial Está discutindo a condição Do nono príncipe Halkenberg E informa ao príncipe Que ele morrerá em breve Ele então aparece acamado Com seus guardas reunidos ao redor dele E Kaiser observando Balsalmico se comunica então Com Benjamin E informa que ele enviará Seu relatório final E confirmando que vai ser esta noite Está feito Halkenberg morrerá O capítulo termina com Kurapika Dizendo que ele vai começar A segunda fase de treinamento Nem E acaba refletindo sobre O potencial das cartas reveladoras De Katio Porque elas revelam crimes De príncipes uns contra os outros E Kurapika Quer que a Rainha Oito Revele o conteúdo da sua carta Mas que antes ela avise a todos Sobre isso Ele espera ver A reação dos outros príncipes Esperando a proximidade De alguém Para que talvez haja Algum tipo de negociação Benéfica para eles Por fim A Rainha Oito E o Obli Estão presentes na Sala 1003 A sala onde Zang Lee Se encontra E vamos lá galera Primeiro vamos falar de Halkenberg Ele abandonou seu corpo A flecha foi disparada Ele está dentro do Balsalmico agora O tiro não falhou E na verdade Halkenberg canalizou Sua própria alma Na flecha E agora ele sabe O que acontece Com a alma canalizada Halkenberg é hardcore Ele desistiu do seu corpo Facilmente E com isso Não pode mais ser acusado Talvez Balsalmico Que está dentro do seu corpo Morrendo agora Porém Agora ele pode matar Benjamim facilmente E eu acho que se ele matar Benjamim Isso vai dar início A lei marcial É bom ver também Que o Benjamim Não está acreditando muito Ali no Capitão Balsalmico Mas Halkenberg É insano A ponto de destruir Seu próprio corpo Só para ter certeza De que seu plano funciona Eu acho que é bem simbólico Essa metamorfose Que ele veio sofrendo Mais uma coisa Perto do fim do capítulo aqui Kurapika menciona Que ele vai começar A segunda rodada De aulas de Enem No dia seguinte Capítulo 389 A guarda Do segundo príncipe Camilla Sarah Hell Diz que ela vai participar Da próxima rodada De aulas de Enem E vai se matar Ao lado de Oble Para ativar Uma maldição nela Outro fio condutor Da trama Para manter em mente Aí nos próximos capítulos Em uma tentativa De assassinato De Oble É realmente perigoso Kurapika deixar Qualquer um Entrar na sua classe Desse jeito O ataque viria De qualquer um Especialmente Dos novatos Mas eu acho Que é isso Que torna As coisas Mais emocionantes Nessa guerra Porém vamos A maior reviravolta Aqui Rainha Uma Mãe de Halkenberg Por que Uma Desistiu de Halkenberg No nascimento Ou por que a rainha Dualzu O adotou Ou por que sua ascendência Era um segredo Até essa carta Isso aqui pra mim É a cereja do bolo Dessa guerra A principal teoria É que a primeira Rainha Uma Pediu secretamente A segunda rainha Para mudar A ordem Da sucessão Para proteger O nono príncipe Do assassinato Dos seus irmãos Mais velhos Lembrem que Os cinco primeiros Príncipes São os favoritos A ganhar a guerra Mas também São os maiores Alvos E a rainha Uma Pode estar jogando Seu próprio xadrez Aqui Usando seus filhos Agora acompanha Meu raciocínio Aqui Porque vocês vão ficar Surpresos com essa revelação Halkenberg Ele não tem um bom Relacionamento Com suas irmãs Camila E Tsubipa E nem com sua mãe Do Azul A segunda rainha Que criou ele Na verdade O que parece Bem estranho Porque a rainha Do Azul Ela não quis nem Interferir para ajudar A Camila Que é sua filha mesmo A matar o Halkenberg Então ela não parece ser Uma mãe Tão ruim assim Já a rainha Uma Que abandonou Halkenberg Eles são bem parecidos Aqui Ela parece ter sido Escrita como A rainha má Que abandona Seus filhos Como um pássaro cuco E Do Azul Os adota Galera O pássaro cuco Ele é importante Por que? Esse pássaro Ele põe suas crias Em ninhos De outros pássaros E abandonam os filhotes Para que outras espécies Cuidem E alimentem Os pequenos E por que isso aqui É importante em Hunter x Hunter? Isso aqui é despludir a cabeça Porque na cena De Morena Onde ela fala Que quer queimar o mundo E vemos diversas cenas ali Tem exatamente um quadro De um pássaro cuco Vocês entendem a implicação disso? Morena Não participar Da guerra de sucessão É porque ela é uma filha bastarda Do rei Nazubi Com uma mulher Que não era uma rainha Mas Eu começo a achar Que estamos sendo enganadas E dado tanto de cenas De Morena atualmente Figurando capas coloridas Até mesmo capas de volume Ela possivelmente Deve ser Filha legítima Da rainha Uma A rainha Cuco O potencial de Uma Ser uma mãe ruim Também apoia a teoria De Morena Ser um príncipe legal E mais ainda Levando isso um pouquinho além Morena Pode ser uma príncipe legítima E ocupar o quarto Do quarto príncipe Seridone Ri Que eu creio Que o antigo chefe Da máfia Reli Pode ter trocado eles Quando bebês E a rainha Uma Simplesmente permitiu Foi declarado Que o tema do equilíbrio É importante Para a máfia Então imagine A reviravolta Seridone Ri Ser um dos príncipes Ilegais E Morena Ser a filha original Da rainha Uma E na Zubi E que foi abandonada Por razões egoístas Por Uma Por ela estar em colúio Com o antigo chefe Rei Li O que torna o ódio De Morena Pela antiga gangue Rei Li Mais compreensível Foi ela que matou O antigo chefe Dessa máfia Antes de tomar o poder Então a ideia De trocar bebês Príncipes É muito comum Em ficções Eu acho que o Togashi Eventualmente Vai incluir esse conceito De qualquer forma Seja com Morena Ou outro personagem Porque os temas E conceitos Nesse arco São tão infinitos E complexos E parece que o Togashi Está escrevendo Um dos arcos Mais complicados Com tantos conflitos Que está se tornando Uma verdadeira Obra prima Olha só galera A Morena Ela tem feito Umas jogadas Bem sinistras Ela quer queimar o mundo Ela odeia tudo Ela me lembra muito Sabe quem? A Mukuro De Yu Hakusho Eu tenho um pouco Dessa É a minha personagem Favorita ali De Yu Hakusho E eu tenho um pouquinho Dessa vibe Eu acho que ela vai acabar Sendo filha legítima Ainda mais com essas Revelações aqui Da Rainha Uma Simplesmente trocando Halkenberg Sem qualquer motivo Eu acho que ela só Está jogando o xadrez Dela ali Imaginem só O quarto príncipe Sendo um príncipe Que não deveria estar ali Sendo um príncipe legal E a Morena Sendo Ixi Maria Agora as coisas Vão começar a pegar fogo Ainda mais que Benjamim Que tinha o potencial De ser o vencedor Dessa guerra Já parece que vai entrar No alvo Do Halkenberg Está demais esse arco Sério Isso aqui é uma obra Prima para mim Está fenomenal Qual sua teoria? Será que Morena É realmente Um príncipe legítimo? Tem alguma teoria Sobre isso? O que achou do capítulo? Escreve aqui Quero saber o que vocês pensam Será que vocês tenham gostado Desse vídeo Entendido tudo certinho Na maciota É isso Até a próxima Valeu por assistirem Fui